Passamos pela maior pandemia de todos os tempos. E podemos dizer aliviados que chegamos até aqui. E chegamos bem. Superação. Suor. Trabalho em equipe. Podemos celebrar e dizer com orgulho que 2021 foi de grande sucesso. Completamos 10 anos e comemoramos com a maior campanha que a Garen já viu. A música é boa, mas a Garen é melhor ainda. Garen, 10 anos abrindo caminhos. Com inovação e segurança. Nossa parceria e toda a cumplicidade para abrir caminhos com inovação e segurança foi o nosso grande propósito. E para o horizonte, o que podemos esperar? 2022 vem aí. E claro, estamos preparando uma campanha ainda maior. Vamos estreitar cada vez mais nosso relacionamento. Queremos estar ainda mais perto de vocês e mostrar que nós todos podemos ser ainda maiores quando estamos juntos. Procurso nuestro 보통God 또다� elimination. Procurso nuestro nosso ámbitoấm. Procurso nuestro avance! Procurso nuestro줘 Hardware! Procurso nuestro grupo nos internacionalizado!